Em cada lugar vou-me esforçar para estar preparado E cada momento aproveitar para estar preparado Para o que der e vier, se alguém está perdido E me chama para ajudar, lá estarei Lá estarei E aqueles que caem Quem os ajudará E aqueles que choram Quem amor lhes dará E aqueles que sofrem Quem os irá curar Se eu não fizer Se eu não fizer Quem fará Em cada lugar vou-me esforçar para estar preparado Vou iluminar tudo ao meu redor Vou estar preparado Para o que der e vier, se estás na escuridão E eu te posso ajudar Lá estarei Lá estarei Lá estarei Lá estarei E aqueles que caem Se não respondo ao chamado Quem fará Se não lhes dermos a mão Quem fará As nossas mãos Erguem aqueles que estão fracos e precisam ver Tudo podemos Tudo podemos Se tivermos fé E aqueles que estão fracos e precisam ver E aqueles que caem Quem os ajudará E aqueles que choram Quem amor lhes dará E aqueles que sofrem Quem os irá curar Se eu não fizer 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 Quem fará Quem fará Tchau